E aí E aí E aí Quer vir aqui fora? Quer vir passear também junto com a mana? Olha a cara da bomba Vem pra cá Obrigado O que é? Esse aqui me tá brava? Olha Elas tão discutindo a relação Olha Tá meio assim Tá gostando dessa conversa E vocês vão discutir? Quer coisa feia? Não O que é isso meu filho? Calma O que é que tá batendo aí? Vocês tão discutindo na janela Vocês tão discutindo na janela Fight Rapaz Vem Depois de muito bate-boca Alguns momentos depois Gente Tem que falar Não Tô falando da língua de fora Ah canseira Quando uma vai e outra tá junto Não vai lendo Briga, briga, mas não se separam, né? Será que pode? E aqui sempre preocupado.